Fala galera, aqui é a Dani Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos reagir à música Favela Viva. Vocês pediram muito, mandaram muitos directs e eu resolvi atender o pedido. Aos pouquinhos eu prometo que nós vamos atender todos os pedidos. Eu vou ver todas as músicas que estão sendo pedidas, as curtidas e com certeza eu vou fazer reação. Então, bora interagir. Segue nas minhas redes sociais, vamos conversar, vamos aí discutir e nos conhecer melhor. Então, bora lá. Hoje vamos com a reação de Favela Viva. Olha que foda os cantores, gente. ADL, Summit, Railon e Freud, produção Índio. Tô muito ansiosa. Bora lá reagir. Foi. Tem ru da bola na escola, o causador das confusão. Inteligente, problemático, melhor na redação. Largou o estudo, atraído por maconha e pistação. Pra fazer arte misturava, dita e destruição. Tô dona igual e todos querem tênis novo no Natal. Vão favelado, ansioso, na espera do carnaval. Se dia em toca era mil grau, baile fã e quero lazer. Com a melhor roupa que nós tínhamos, beijando novinhas na matinê. Os menor da ponte brigando de pontinha, eu sempre no meio de todo caô. Pequena busada andava com malandro que trocava em baile de corredor. Era só o menor do morro, achando que sabe de tudo. Arrastando o Kenner todo de ciclone, na época a moda era andar de veludo. Quando eu vi o Zopala com a roda cromada, a mala fechada no alto-falante. Muita cachaça e todas as safadas, perdendo a calcinha só pra trafinante. Botei a cara já sabendo que a chance era uma em cem. Porque a vida que nós leva é a vida que nós tem. A sociedade vinda, o problema é essencial. E se ninguém vai ser do bem, bom, tentemos ser menos maus. É igual miséria do inquérito, bem-vindo à América. Busca na semi-automática, zonvi periférica. Quem são teus cães? Agora não tem ração certa. Vaz o abraça, conserva-se, é o diabo que aperta a assombração. Até saber o que as sombras são. Eles, eles não são mais como os pais. Quanto suor e sangue constroem novos Brasis. Oito mil dias na terra e ainda não encontrei razão. Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste. Nem toda saudade é má, nem toda fé persiste. Já faz um tempo que eu não coro. Todo dia eu choro e o silêncio do lado bom não garante que ele não existe. Não acreditar em quem somos, acreditar onde estamos. Temos de vencer e por isso que lutamos. Muito se esquece, mas nem tudo se releva. Porque a vida que nós tem é a vida que nos leva ao caos. Adaptemos a paz tão relativa já não mais inspira a nós. Aqui embaixo, quase não há luz em como somos. De fato, o mundo é um lugar que nunca foge. O mundo tá uma bosta. Música Tá tudo errado. Pela cidade, eu tô sóbrio demais pra isso. E ofereci o mundo, ela falou, não deixo. Eu queria tudo e eu sempre lutei por tudo que eu tenho. E eu fazendo do mundo um inferno de gelo. Os anjos me falaram pra eu fazer o que eu quiser. As paredes escutam e a verdade é só o começo. O povo não luta, opressão é com gueto. No meio da selva, outra cena, outra rua. E o mesmo suspeito. Olimpíadas é pra quem, parceiro? Se as escolas não incentivam o esporte. O respeito do branco ou preto. Comprar da Colômbia pra comprar colômbia. Essa é a voz dele linda. Medalha de honra por matar o filho dos outros. Eu sou filho único, tô com a minha mãe na estrada. Responsa pra esses músicos do tipo, se eu morrer minha mãe me mata. Em BSB meus amigos tão chateados. Porque eu nunca tinha andado assim tão prateado. Quero dizer que nem é assim tão mastigado. Mas faz ideia que vão mudar o mundo, tem espaço. Café do Dunk Donuts, feliz como o Mclunch do McDonald's. Assisto o Donald Trump, mas odeio o Donald Trump. Também não leio Hamlet nem Shakespeare. Foi o tipo infância, registra lá a ocorrência. Se você vê a vizinha, liga na polícia, liga na ambulância. Camaleão adaptado à fluência. Escrevo outra letra no caminhão de mudança. Favela ainda vive, mediante ao crime. E onde se nasce, menor sem paz. Se for morto, aonde cai. Se crescer, pra onde vai, vai saber. Sem comer pra não ficar, menor fica terrível. Os caras só porta lançamento. Porto desarmamento. Miso não de mil real no pé. Morrem num combate violento. Um filme sangrento. Que o vilão você sabe quem é. Todo mundo sabe quem é o vilão. Se mata de droga. Já é só finge que não sabe. Que na beira da orla, nunca andou na sola. Nunca brigou por espaço de fora. Nunca ficou na mirada pistola da vida ou da ponto 40 dos cana. Não aprende a lição que diz pra não ser só pre-boy do veloz ter. Pra ser, pra não só ter. Aprender, ter caráter. E saber que o poque cheiras. Financia beretas e munições. Que faz pretinho de peneira. Transforma heróis em vilões. Seu ritmo frenético. Vodk sintético. Manda lotada lilás ao redor. O couro tá comendo na night. O bonde tá passando no baile favela vive. Gente, essa é a dura realidade que a gente passa, né? Cara, eu gosto muito de escutar essas músicas. Eu gosto muito das palavras que eles usam porque... Meu Deus. Tanta gente... Tanta gente errada. Tanta coisa errada acontecendo no mundo. E essas músicas são uma forma de incentivar as pessoas a serem alguém melhor, entendeu? A buscar um caminho melhor. A fazer algo melhor. Porque tá tudo errado. Principalmente dentro das comunidades, dentro das favelas. Eu acho que as pessoas tinham que olhar melhor, sabe? Ajudar todo mundo. Tratar a pessoa como igual. Ninguém mais aguenta a guerra. Desigualdade é muito grande. É muito sofrimento. Só perto de tempo. O governo tá tudo errado. Tá uma bosta. Essa que é a verdade. Eu vou rever o clipe mais vezes. Vou tirar as palavras-chave. A palavra-chave. E aí eu volto. Só quero deixar um salve mesmo pro pessoal. Pra DL, Cente, Arlon, Freud. Deixar os parabéns. Muito obrigada. Continue fazendo músicas assim. Porque todo mundo tem que escutar esse tipo de música. Eu vou ver aqui mais uma vez. Tirar a nossa palavra-chave. E aí eu volto. Rapidinho. Deká 47. Botei a cara já sabendo que a chance era uma em cem. Porque a vida que nos leva é a vida que nós temos. Santi. Nem todo sorriso é feliz. Nem todo choro é triste. Nem toda saudade é má. Nem toda fé persiste. Alô. As crianças foram brincar de viver. Mas viver tinha um preço. Essa foi a frase mais foda que eu achei, gente. Freud. Freud mandou muito bem. Muito bem. Que isso. Compra da Colômbia para comprar cordão de ouro. Medalha de honra para matar o filho dos outros. Lorde. Favela vive mediante ao crime. Onde se nasce menor sem pai? Se for morto, onde cai? Se crescer, por onde vai? Gente. Perfeito. Perfeito esse clipe. Perfeito as letras. Perfeito os cantores. Eu amei. Amei tudo. A produção está de parabéns. A produção mídia está de parabéns. A direção. Guilherme e Branca. Só faz coisa foda. Só agradecer vocês. Pedir mais uma vez aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. E bora reagir junto. Apenas onde estiver. Tchau. Tchau.